Não, Tadeu. Não adianta você insistir. Você tá cansado de saber que eu não vou mais sair com você. Não, Tadeu. Se o Beto fica essa... Beto foi pra onde? Pro Rio de Janeiro? Com quem? Com aquela pirulona? E nem se despediu de mim? Tá bem, Tadeu. Eu vou, Tadeu. Não. Agora não. Mais tarde. Tá. Mais tarde eu passo aí. Não. Tadeu? Aqui, ouve o que eu tô te falando, hein? Vai ser a última vez, viu bem? A última vez. Oxá. Fala mais baixo, senão ela acaba ouvindo. O que é isso? Ah, o que tem? Acabei ouvindo, agora ela também já desistiu de disfarçar. Agora a gente já sabe que ela tá namorando faxineiro mesmo. Você pensa que isso vai ser fácil assim, minha filha? E por que que não vai, uai? Ah, por que que não vai? Você acha que ela vai admitir que vai estar namorando faxineiro? A Rê vai continuar negando isso, negando de pé junto. Ah, vai continuar negando, negando, negando de pé junto até a hora que ela vai ter que admitir que os planos dela falharam. Epa. O plano falhou. Que planos é que falharam? Agora que eu quero ver. E agora eu quero mesmo saber. Planos? Posso saber do que vocês estão falando? Dos planos. Dos planos pra gente agarrar um milionário. O quê? Você acha que falhou? Não. Não, senhora. Nunca estivemos mais perto dos milionários do que agora. Como é que é, Rebeca? Nunca estivemos mais perto? Não. Quer dizer, eu casei, mas não cheguei a casar. Luiz Guilherme morreu, fedeu. Mas vamos considerar que ontem eu jantei com o presidente da Tesselage Abdala, que é um milionário. Vocês duas jantaram com o inglês, que é sã das maiores fortunas do mundo. Chego à conclusão que fora uns ligeiros percalços, tudo vai indo de vento em pompa. É. Mas é aí que a porca tosse o rabo. É por quê? Por que que aí a porca tosse o rabo? É, bobagem, bobagem da cabeça da Leonora. Não liga, não. Eu ligo, sim, eu quero saber. Eu quero, tô muito interessada. Por que que aí a porca torce o rabo, dona Leonora Lamar? Porque, Rebeca, eu jantei com o Eduardo. É certo que ele não se sentiu bem, foi embora, mas ele estava lá, apagou a conta direitinho. A P até repetiu a sobremesa duas vezes. Fez bem, queridinha, matou a vontade. Mas e daí? Ainda aí que você não deve ter jantado com o presidente das tecelagens Abdala. Ué. Uhul. Uhul. Mas não devo? Chega. Não, não deve, não. Não deve. Por que que eu não devo ter jantado com o presidente? Não, eu quero saber. Deixa eu perguntar pra ela, hein? Por que que eu não devo ter jantado? Porra. É bobagem, cara minhola da cabeça da Leonora. Ela que ficou encafifada, desconfiada, só porque quando a gente passou, chegou lá no restaurante, que a gente passou assim perto da sua mesa e você estava na mesa vazia, sozinha, não tinha presidente nenhum. Ela ficou desconfiada, achou que você estava mentindo. Olha, Leonora, mesmo eu não posso acreditar nisso. Vocês acham que é ela só ou vocês duas estão achando que eu menti pra vocês? Eu quero saber. Eu acho melhor a gente abrir o jogo logo de uma vez. Eu acho melhor a gente abrir o jogo logo de uma vez. Que história é essa? Tô querendo muito saber. E tô querendo mesmo melhor. Eu exijo. Ai, as marilão. Ah, Fedora Abdala. Essas tâmaras maduras terão que ser minhas pra sempre. Fefe, eu tinha uma pricha. Você quer falar comigo, meu bem? Sai, sai. Some tudo isso aí. Some, some. Some. Já vou, tio! Ô, Fefe, você queria falar com o seu tio? Queria sim, tio Aprigio. A partir de segunda-feira, aquela tal de Brigitte pode continuar trabalhando lá na fábrica. É mesmo? É. Que ótimo. Mas pra isso tem uma condição, tio Aprigio. Condição? Que condição, Fefe? Que aquele Guel, que é um tremendo boy, se encontre comigo amanhã neste endereço aqui, ó. O Guel? Se o Leonardo souber, ele mata o Guel. Leonardo? O Leonardo não é mais meu marido. Não é mais? Não. Não sabia, não? Não. Pois é.